Hahahaha Por que? Vai ganhar? Não tem um cucho, bicha louca Hello, hello, hello Hahahaha É uma tomada né cara Vai acordar Dois, dois 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 Vai cair esse louco, meu amor De repente Estava andando Lá na Floresta? Não, aqui na Valle, amigo Valle? Cara, aquele dia eu tava muito retardado Mas olha mesmo Eu tô tomando um semelho de tarta preta Então eu só posso beber moderadamente Sacou?